Juros de mora relativos a diferenças de aluguéis vencidos devem incidir desde a intimação dos executados, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O processo teve origem em ação renovatória de locação de imóvel, ajuizada por uma empresa de telefonia. O objetivo era a renovação compulsória do contrato firmado com os donos de área comercial destinada à colocação de antenas. O juízo de primeiro grau determinou o novo valor do aluguel e fixou as diferenças devidas com juros de mora de 1% ao mês desde a data apurada no laudo pericial. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia considerado a data de apuração de um novo laudo pericial, o termo inicial dos juros moratórios relativos às diferenças de aluguéis. Ao recorrer ao STJ, a operadora alegou a ofensa ao artigo 73 da Lei do Inclinato e ao artigo 397 do Código Civil. Argumentou que em ação renovatória julgada procedente, os juros de mora relativos às diferenças de aluguéis devem incidir desde o trânsito em julgado. Para a relatora ministra Nancy Andrigui, a sentença de procedência do pedido renovatório produz efeitos ex-tunc, ou seja, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Ela explicou ainda que o entendimento consagrado de que, em regra, os juros de mora incidem desde a citação, não se aplica à hipótese de ação renovatória de aluguel. Desta forma, a terceira turma reformou o acordo do TJ de São Paulo e firmou o entendimento de que, no âmbito da ação renovatória, inexistindo o prazo fixado na sentença para a quitação das diferenças dos aluguéis vencidos, os juros de mora devem incidir desde a intimação dos executados para pagamento na fase de cumprimento de sentença, conforme o artigo 523 do Código de Processo Civil. Desta forma, a terceira turma reformou o artigo 523 do Código de Processo Civil.